Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Como é que foi a semana? Vamos preparar para a próxima semana aí, de 14 a 18 de junho. Então nós vamos fazer um vídeo rapidinho aqui, chamado a Boas da Semana, para a gente ficar de ouro no que pode ser uma boa oportunidade para a Swing Trade para a próxima semana, para a semana que começa amanhã. Então nós vamos fazer uma prévia aqui, só para mostrar para vocês como é que é o trabalho que a gente faz de forma educacional para mandar para o pessoal que é clube de membros lá. Eu faço um apanhado daquele vídeo que nós fizemos ontem, demorou lá 3 horas e pouco, eu faço um resumo daquilo, faço um filtro e começo a separar os papéis que podem ser boas oportunidades para a Swing Trade na semana. E aí resolvi trazer para vocês aqui uma parte só do que a gente analisou, que eu mando para eles, então vou mostrar para vocês aqui 6 ativos só, 3 no diário, 3 no semanal, para a gente ficar de olho na semana que vem, tá bom? Então fica com a gente aí que você já vai ver o que nós separamos para a galera lá que é membro do clube, tá? Até já! Muito bem, seja muito bem-vindo, eu sou o Henrique e esse é o canal Viver de Trade. Nossa ideia aqui é sempre trabalhar de modo educacional, oferecendo oportunidades de análise técnica, né? Tanto em ações quanto em futuros, commodities, para que as pessoas aprendam cada vez mais a olhar de forma técnica, analisar os gráficos e tomar as suas decisões de forma independente, tá bom? Para isso nós temos um clube de membros, onde a gente faz noites de estudo, que aliás a primeira do mês de junho vai ser amanhã, então convido a você que está chegando agora aqui, primeiro se você gosta desse conteúdo, se isso faz sentido para você, deixe o seu like aqui e se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você ficar sabendo de tudo que a gente faz aqui no canal, tá bom? E para você que já nos acompanha, pô, o seu like é muito importante, também deixa aqui o seu joinha, que a gente vai ficar bastante contente com o que vocês têm relatado para nós aqui de retorno, né? Tudo que está acontecendo no dia a dia de cada um de vocês, tá bom? Para se tornar membro, pessoal, é fácil, é só entrar aqui na capa do canal e clicar nesse botãozinho aqui, ó, seja membro, tá? A partir daqui você vai fazer a inscrição através de toda a parte do YouTube, eu não consigo ver, mas vocês conseguem fazer lá o seu cadastro, passar lá as suas informações e fazer a inscrição, tá? Aproveita que esse valor aqui ainda está promocional, aqui 49 e pouquinho, porque daqui a um pouquinho nós já vamos ter uma outra plataforma onde nós vamos oferecer outros serviços também e daí o valor vai mudar, então aproveita para entrar agora, tá bom? E como nós falamos de swing trade, a nossa ideia aqui, nesses vídeos aqui, também é falar de operações de médio para longo prazo, né? Swing trade, position, e essas operações, pessoal, elas levam muito em consideração a análise gráfica, análise técnica, análise de formações de figuras gráficas, padrões de candle, tá? Diferente do material que a gente divulga aqui rotineiramente, com operações de Renko, com MACD, que também são legais, né? Eu também gosto e tal, mas eu sempre acredito naquelas operações mais longas. E quando se fala em operações mais longas, a gente tem que levar em consideração a análise gráfica pura, né? Aquela análise de formação gráfica, figuras gráficas, padrões de candle, tá? Para isso, nós temos um treinamento específico, que são 24 horas de estudo, nós já fizemos uma turma que foi aos fins de semana, né? Agora a próxima turma vai ser durante a semana, então vai começar do dia 5 ao dia 13 de julho, tá? Intensivo mesmo. Semana inteira, segunda a quinta numa semana, e na outra semana, dois dias, segunda e terça, de manhã e à noite. Então é pauleira mesmo, para que vocês tenham toda essa fundamentação, né? Essa base da análise gráfica, para melhorar a qualidade das suas operações, tá bom? Nosso foco nesse tipo de treinamento é trabalhar análise gráfica, mas nós vamos falar de psicologia de candle, o que isso quer dizer, como isso influencia nas operações, movimentação de mercado, teoria de down, tá? Vamos passar por um monte de coisa aqui, ó. Tá aqui todo o conteúdo, então clica no link, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, clica no link lá, veja lá todas as datas da turma, tem aqui datas de horário bonitinho, o que vai ser visto durante o programa, vamos falar um pouquinho de commodities, configurando plataforma, tempos gráficos, médias, indicadores, setup de rompimento, de reversão, tá? Então, tudo aqui para trabalhar com operações mais longas, tá bom? Então, eu vou deixar o link, clica, analisa, veja se faz sentido para você, e venha aprender para que você possa se tornar independente nas suas operações, tá? É isso que eu desejo, não quero que você fique pendurado na cola de ninguém, esperando o call de ninguém, eu quero que você saiba tomar as suas decisões e para isso tem que estudar, tá? Então, investe em educação, que é legal para caramba, tá bom? Vamos dar uma olhadinha então no gráfico, vamos começar aqui para a gente poder analisar, seis papéis que eu deixei analisado para a semana e já mandei lá para o pessoal da galera do clube, que tem mais de, acho que tem uns 15 essa semana, 15 ou 20 lá, mas para vocês aqui eu vou trazer uma meia dúzia só para vocês entenderem como é que é o trabalho, tá? Então, o Ibov fez uma correção essa semana, muito saudável, né? Corrigiu, mas já deixou aqui um fechamento acima da média de 9, a média de 9 não virou para baixo ainda, apesar de estar longe da 21, mas pode entrar uma forte movimentação amanhã e aí pode empurrar para cima, vamos ficar de olho e ver o que acontece. O nosso mini índice aconteceu um movimento bem parecido, olha lá, também deixou um fechamento acima da 9, a 9 ainda está virada para cima, apesar de estocar as coletivas um pouquinho para baixo aqui, mas pode entrar uma movimentação importante, fazer o índice subir. O dólar ainda está em tendência de queda, só está fazendo um repique aqui na média de 9, bateu na 9, pode ir até 21, e eu acredito que ele vai continuar o seu ritmo de queda. No dólar futuro, a gente fez uma projeção lá, um Fibonacci, ele está sinalizando para nós ali o dólar perto da região de 5,80, 4,80, quer dizer, olha só, tem uns suportes importantes aqui, nessa região de 4,85, 4,86, Então, se ele perder essas duas médias agora aqui, ele vem buscar lá embaixo, tá bom? Bom, vamos lá então, olhar os papéis que nós separamos para a semana, no gráfico diário e no gráfico semanal. O primeiro deles aqui, Copel, CPL3, Deixou um candle comprador na sexta-feira, teve um bom volume de compra, um bom volume de compra nos últimos três dias, deixando as médias lá para baixo já, já fez o pivôzinho de alta, então, onde é que está o pivô de alta aqui? Pivô de alta, já rompeu, e agora ele tem espaço para andar. Por que tem espaço para andar? Porque não tem nada aqui para segurar o papel, pessoal. Primeira resistência está aqui, olha lá, tá? Então, vamos ver onde é que estão as entradas aqui nessa rede de semana. Copel, entrada em 6,02, né? Compendo ali, stop está em 5,80, alvo, 6,30 o primeiro alvo, então a primeira saída é 6,30, segunda saída, saída parcial, 6,39, saída final, 6,48, tá? Então, fechando a operação 6,48, tá bom? Outra pelo gráfico diário também, que está bonita para fazer, um swing trade na semana aqui, então, é o Pets 3, Pets 3 deixou, fechamento comprador em cima da 9, então, fez uma alta, recuou, fazendo um recuo na 9, a 9 dando condição, 21 dando condição, bom volume de compra, vamos ver aqui como é que está o estocástico, já virou para cima de novo, vamos ver o Renko com o MACD, Renko com o MACD virado para cima, dando condição de alta, olha que bonito, tá vendo? Então, agora, o que ele pode fazer? rompendo essa região aqui de 23,99, é compra, tá? Então, entrada 23,99, stop em 23,26, aqui ele fez um 1, 2, 3 de compra também, mínima, mínima mais baixa, mínima mais alta, pouquinho a coisa mais alta, 23,97, 23, 23,63, ó, então, aqui é um pouquinho mais alto, então, 1, 2, 3 de compra, rompeu, compra, primeira saída dela, alvo parcial ali, 24,30, segunda, 25,42, saída final em 25,70, tá? Da PET 3, então, é uma tradezinha aí que pode render uns, um quantos porcento ali, 5% na semana, tá bom? Tá bom, né? Rapidinho, tá? Beleza? Outra que está selecionada para o diário, gráfico diário, então, é TESA 3, Terra Santa 3, bonita também, ó, bem pertinho da média, estocássico já está virando para cima, vamos ver como é que estão aqui os outros indicadores, ó, o volume foi fraquinho, mas se entrar o volume agora, ele dá uma pancada igual deu aqui, perto das médias, ó, quando ele fez esse movimento aqui perto das médias, ó, ele deu uma pancadona boa, aqui pode sinalizar a mesma coisa, tá? Então, a entrada desse papel, tá em 45, 46,02, tá? Stop em 44,74, primeira saída aqui, alvo parcial, 47,63, depois 49, e 49,83 saída final, tá bom? Papelzinho bom, perto das médias, se entrar um volume amanhã de compra, vai andar esse papel, tá? Isso pelo gráfico diário. Pelo gráfico semanal, o que é que nós separamos aqui pelo semanal? BR distribuidora, né, Petrobras, BR distribuidora, rompendo esse topo aqui de 40, não, de 28, aliás, 28,26, então, rompendo essa região de 28,26, pode ser uma boa no gráfico semanal, tá? O stop dela tá um pouquinho longe, 26,26, que é a mínima dessa semana aqui, tá bom? Primeiro alvo dela, 29,36, depois saída parcial lá, 33,61, e o alvo final, 40 reais, 40,37, mas no 40 já tá bom disso aí, porque é um papel que tem bastante chão pra andar, porque é vazio o gráfico, né, pessoal? Segundo, segundo papel pra entrar no semanal, FESA, FERBASA, tá? Olha só que bonito também, deixou um martelinho em cima da 9, com bom volume na semana, rompendo essa região de 40,79, temos uma boa entrada, com o stop em 36,57, que é a mínima da semana, alvo 1, 46,5 e 35, alvo 2, 65, então, é lá em cima, pela projeção de Fibonacci, tá? Então, a saída parcial é aqui, depois a gente carrega o resto até lá em cima, tá bom? Bonita também, FERBASA, já vou deixar até um alarme aqui, já tá o alarme marcado aqui, pra amanhã ficar de olho. E, pra terminar, CSN mineradora, né, um papel novo na bolsa, já fez um primeiro movimento aqui, fez, baixou, fez um topo, já fez um fundo maior que esse outro fundo, agora, no gráfico semanal, tá rompendo uma região aqui de resistência, ó, 9,70, rompendo 9,71, então, 9,72, temos uma entrada, parcial, stop dela aqui, 43,14, tá? Aliás, 9,15, tô olhando outro papel aqui, então, entrada em 9,72, stop em 9,15, primeiro alvo, 10 reais, segundo alvo, 11,14, alvo final em 13 reais, que é a projeção de Fibonacci, que tá lá em cima, 13,06, mas a gente sai no 13 reais, tá bom? Então, esses são os seis papéis analisados pra gráfico diário e semanal, que é uma parte da planilha que eu mando lá pro pessoal que é clube de membros, né? Então, se você ainda não é membro, tenha a oportunidade de tá aí, tá? Aproveita que essa semana ainda e a próxima semana, acho que até o meio, até o fim de junho, continua ainda nesse valor, depois a gente vai lançar um serviço novo, e aí vocês vão poder escolher que tipo de serviço vocês querem, tá bom, pessoal? Vem aí também o código novo, vem aí também outras novidades que a gente já tá preparando, tá bom? Mas pra isso, a gente tá montando um outro site lá, com todas as opções, eu vou avisar vocês aqui, tudo bonitinho, pra quando ficar pronto, todo mundo saber de primeira mão, tá? E aí vocês escolhem aquilo que vocês querem, pra que vocês façam parte do clube, e nós vamos ter diversas opções pra vocês participarem. Tá legal, pessoal? Então, é isso, pra hoje é um vídeo bem curto, bem rápido, pra que você se prepare pra amanhã, tanto no gráfico diário, quanto no gráfico semanal, e amanhã, pra quem é membro do clube, nós temos às 8h30 da manhã, um bate-papo de pré-mercado lá no Discord, tá? Então, quem é membro do clube, 8h30 lá no Discord, pra gente fazer uma análise antes da abertura do pregão. Tá bom, pessoal? Então, fiquem com Deus, bom fim de domingo, sigam a gente lá no perfil do Instagram, façam parte também do nosso canal lá, do Telegram, ontem alguém comentou comigo, ah, Henrique, não tá dando certo o link do Telegram. Dá certo sim, mas é que você precisa entrar pelo telefone, pra você acessar o canal lá, tá bom? Se você tentou acessar pelo computador, pode ser que dê erro, beleza? Então, eu já conferi isso ontem, continua lá, tá certinho, e eu vou deixar o link pra vocês aqui da inscrição do treinamento na descrição do vídeo. Leia a descrição, pessoal, que tem bastante informação na descrição do vídeo, tá bom? Bom fim de semana, então, bom fimzinho de domingo, até amanhã, 8h30, pra quem é membro do clube, pra gente fazer a nossa análise pré-mercado. Valeu!